Olá, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o coronavírus. E vamos iniciar então pela transmissão. A transmissão vai ser basicamente pelo contato humano, um toque, um beijo ou um abraço. Os sintomas, eles vão abranger uma tosse seca, principalmente, uma febre alta, a falta de respiração, a fadiga, o cansaço e o adiarejo. Vale lembrar que crianças menores de 5 anos e idosos podem ou não apresentar febre. A prevenção vai desde aqueles atos que é nos ensinados nos últimos pequenos. Os gênios já são básicos. Exato. Cobrir o nariz e a boca ao espirrar. Basicamente é isso. E é muito importante o uso do sabão, já que o vírus é do tipo RNA e possui uma capta proteica de lipídios e proteínas. Ou seja, o sabão dilui o lipídio, que é gordura, então é muito importante o uso do sabão. As máscaras, elas vão ser importantes para as pessoas que já contêm o vírus, já que elas impedem que as partículas saiam da máscara, mas não impedem que as partículas saiam da máscara. E por final, nós vamos ter que nos acostumar e adaptar à forma de nos complementar. E aí Tchau, tchau.